Tem uma zamioculcas e não sei o que faço. Dentro de casa ela está sem vida e fora de casa pega sol e morre, claro, não, não, ela não pode ir diretamente pro sol. A zamioculcas é pra interior porque ela gosta de sombra e meia sombra, né? Mas vamos supor, olha só, Andressa, Andressa, você está sem vida, se preocupe de novo nesse fato que eu falei agora há pouco pra Samambaia. Ela gosta de sombra e meia sombra, mas também não vai botar embaixo uma escada que lá não ganha luz nenhuma, né? Ou naquele banheiro que não tem janela, né? Então coloca ela no lugar claro pra haver a fotossíntese da planta, é necessário claridade, muita claridade pra todas as plantas. Não adianta botar ela no cantinho onde a janela está aqui, ah, mas eu abro todos os dias. Mas lá no cantinho, assim, a janela está aqui, vamos supor, né? A janela tem um... e ali no cantinho tem um cantinho maravilhoso pra uma planta, mas nem sempre aquele cantinho vai dar certo, porque a planta precisa da troca da... essa fotossíntese, né? Ela só completa na frente da janela, né? Colada na janela. E aí outra coisa legal das zamiocucas, que é bem importante, é a quantidade de água. Agora é o contrário da Samambaia. As zamiocucas, que é assim um solo seco, absurdamente seco. Grava isso, gente. Andressa, absurdamente seco. Se tu ganhou uma zamiocucas, tu pode molhar a cada três meses, ou quem sabe, quatro, conforme a estação do ano que tu estás. Pode apostar. É meio complicado, parece planta de plástico, mas não é. Ela é assim. Eu já fiz essa besteira de molhar com pena, sabe? Aí não, eu esperei um mês, eu socorro, tenho que botar uma água pras plantas. Fui lá molhar, né? Foi um caos, foi triste, a coisa não rendeu. E foi muito complicado mesmo. E aí eu percebi que realmente as minhas pesquisas e meus fornecedores haviam me comunicado que ela era de zero água. E tem ainda umas plaquinhas que vêm do produtor que molha a tal período. Eu não concordo, eu molho muito pouco, zero d'água. E até vou contar um caso aqui das zamiocucas da minha filha. Essas zamiocucas eu dei pra ela, pro consultório, e ela engravidou, saiu do consultório, período de três meses, ela voltou. E a zamiocuca lá cheia de broto lindo, maravilhoso, você está vendo, está aí a prova real de que realmente pode fazer esse período de praia irrigar novamente. É incrível. Vamos ver se eu ajudo mais gente aqui. As zamiocucas, então, é de zero, quase zero d'água, né? Então, a cada três meses você pode botar uma água, só porque tem pena, né? Porque ela tem uns bulbos e tem muito líquido naqueles bulbos, né? Então, ela, tipo assim, deixa que eu me viro sozinha. Vamos brincar um pouquinho assim, né? Porque é bem isso. Aí deixa ela, então, na claridade e cuida bastante com a irrigação. Então, vamos lá.